O que é que é que é o Carangueil? Aí é duas cordas. Levar duas cordas nesse Carangueil, para o que é fazer em casa. E esse não foi o Carangueil? Eu vou o Carangueil. Não, mas é porque praticamente alguém comeu a R&E. A senhora comeu 8, ele comeu 8. Ele é mais grandão e comeu 10, né? É, é altão, né? Sai menos de 2 reais, o Carangueil grande é esse aí, ó. Carangueil já almoçou aí, ó. A qualidade está bom. A qualidade mesmo. Bota duas, uma. Deixa a cola. Quanto é essa aqui? Uma corda assim, hein? Uma corda e são 15. Aí são duas cordas, tá? É, aí. Vai levar só duas. Agora são as duas, quem está especial, viu? Bota as duas. As duas. A música. Sai da sacola e não faz nada, não. Bota a tua sacola que a menina está com medo. Não, bota as duas sacolas. A menina já está com medo. A menina já está com medo. Obrigado.